Ei gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre a montagem do aniversário da Júlia de 2 anos e o tema é sereia. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, acione a sinetinha para ficar sempre por dentro das novidades e não deixe de curtir o vídeo se você gostou. Gente, o vídeo da montagem do painel da festinha já está disponível aqui no canal, assim como os vídeos dos personalizados que nós fizemos para a festinha. Então, se você ainda não viu, eu vou deixar na tela final desse vídeo e também na descrição desse vídeo. Corre lá para ver! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Chegou a hora dos beijinhos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto